Bom, nós da Boa Planta, juntamente com a Baia Cropsides e o Sindicato Rural de Coromandel, temos o prazer de convidar todos os agricultores da região para participarem conosco da palestra técnica sobre o tema controle da soja, controle da doença da soja, que será administrada pelo doutor em fitopatologia, Marcos Yamamoto. Será no dia 6 do 7, próxima terça-feira, às 15h, no Teta e Sal do Parque de Exposições. Desde já, deixamos o convite a todos vocês.